No próximo fim de semana, a cidade de Vizalegre vai contar com eleições extemporâneas, né? Os 5.271 eleitores aptos a irem as urnas vão escolher prefeito e vice neste domingo, dia 11. E o Fão Antônio Peço vai contar pra gente dessa eleição famosa fora do tempo, né, Fão Antônio? É, Nicolás, essa eleição extemporânea foi marcada pelo Tribunal de Justiça Eleitoral de Minas Gerais para a cidade em função do que aconteceu na eleição de 2020. A pessoa que ocupava, né, prefeito e vice que ocupavam a prefeitura tiveram os mandatos cassados por irregularidades no registro das candidaturas, foi transitado, julgado e ofertado todo o processo de denúncia e justificação, ampla defesa contraditória e aí ficou marcado para esse final de semana, no domingo, as pessoas, 5.271 pessoas em condições de votar vão às urnas, são, pra você ter uma ideia, a cidade tem 14 sessões eleitorais em 3 locais, são 14 urnas mais 6 que ficam à disposição e 56 mesários foram convocados para atender a população nesse dia de votação, que acontece de 8 da manhã até às 6 da tarde, então esperamos que as pessoas possam, que o clima também na chuva dê uma trégua para que as pessoas possam ir às urnas e escolher a nova direção, os novos ocupantes dos cargos máximos na cidade, né, Comédios? Obrigado, Fão Antônio, boa escolha, né, os munícipes aí de divisa alegre, né, e progresso pra cidade, né, com eleição pra todos aí.